Música Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Quem chegar é o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o fardo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar gareta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E joga a mão pra cima assim E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu ia me olhe uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Manda um abração pro Rick Compositor da moda Só vocês assim, ó E se você aceitar O seu coração vai ser meu paradeiro Eu ia me olhe uma eterna canção E eu ia me olhe uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração Seu coração